Baixação AliExpress direto no site por vir e AliExpress faz nova mudança na plataforma. Quer saber qual é? Fica até o final desse vídeo, já aproveita e se inscreve no canal e na descrição tem nossos grupos no WhatsApp e no Telegram, lá tá rolando oferta de uma em uma hora aí no Mega Saldão. Entrando nesse assunto, parece brincadeira, mas não é. Mas quando tenho que parabenizar o AliExpress, eu tô aqui e quando tenho que criticar, eu tô aqui também. Se não bastasse há uns meses atrás ter reduzido o número de parcelas sem juros para duas vezes, não foram e atualizaram de novo o parcelamento justo no Mega Saldão? Vou mostrar pra você na tela do meu computador, pois é essa a nova mudança e que pra mim foi péssimo, pois eu fiquei de madrugada esperando começar a promoção e me deparo com isso, que acabou o parcelamento aí sem juros. Tá aqui na tela do meu computador, tá aí a promoção Mega Saldão, que inclusive trouxe vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, dá uma olhada, o link dela tá na descrição aqui também, mas fica comigo aqui até o final que eu vou mostrar pra você, ó. Vou pegar um produto aqui caro, vou pegar esse aqui, ó, 182. Antigamente aqui aparecia em até duas vezes sem juros. Antigamente não, esses dias atrás na verdade ainda aparecia sem juros em até duas vezes. E agora que começou o Mega Saldão, por incrível que pareça, acabou também o parcelamento sem juros aí em até duas vezes. Ou seja, agora se você parcelar em duas, três, quatro, cinco, seis, no máximo 12 vezes aqui, vai ter juros aí na tua compra, coisa que eu acho horrível pra falar a verdade. Pois tem gente que gosta de pagar sem juros ali, pois é o valor à vista e dá um descontinho melhor, né, quando você consegue parcelar sem juros. E agora, tá aqui inclusive, ó, tô pegando esse produto de exemplo, que é um console aí de jogos, 182,30, e aqui aparece já pra você os juros que você vai pagar. Em duas vezes, em três vezes, quatro vezes, cinco vezes, e por aí vai. Pra mim, foi horrível isso. Eu fiquei mais puto pra falar a verdade, foi porque eles esperaram começar a promoção Mega Saldão pra tirar esse parcelamento sem juros. Será que o AliExpress, que tá procurando um meio aí de conseguir arrecadar um pouco mais de dinheiro, até porque já trouxe matérias aqui no canal mostrando que deu uma queda enorme nas vendas nesses sites chineses por causa dessa taxação? O que que você acha? E você, vai continuar comprando AliExpress mesmo sem esse parcelamento sem juros? Eu ainda compro porque tenho que trazer vídeo pro canal aqui, e também porque normalmente eu compro o que dá pra mim comprar à vista, mas eu fiquei puto porque tem uns produtos que eu queria comprar parcelado e não vou conseguir porque tem uns jurinhos a mais aqui e pagar juros é uma coisinha que eu não gosto. Você gosta? Deixa aqui nos comentários. Tá aqui alguns produtinhos que eu comprei aí nesse Mega Saldão até o momento, que foi esse console aqui de jogos retrô, um arcade aí de R$262,92, que saiu aqui por R$240,99, e mais esses dois brinquedinhos aqui, na verdade não é um brinquedo, esse aqui é um estofado para os meus dogs aqui de casa, utilizar no carro para eles poderem ficar em cima, e uma cobrinha aqui pra mim testar com os gatos de casa pra ver se funciona ou não, lembrando que eu vou trazer em review esses produtos aqui no canal. Inclusive paguei R$77,29 naquela opção choice, e provavelmente vão vir junto esses dois produtos aqui. Eu queria comprar mais produtos, mas não vou conseguir porque o AliExpress tirou esse parcelamento sem juros, que era uma vantagem pelo menos para quem gostava de pagar um pouquinho mais barato na tua compra. O que você achou dessa nova mudança que teve no AliExpress? Deixa aqui nos comentários, e se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, deixa seu like aqui embaixo. E agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela, clica um deles, que eu te espero lá. Até mais!